Obrigado, Himawari. Cara, é a voz do Chris, do Todo Mundo Odeia o Chris. E aí, galeres, aqui quem fala é o Pando e senhoras e senhoritas, bem-vindos ao meu canal. E galera, hoje eu vou trazer aqui um novo vídeo de Naruto Shippuden Ultimate Ninja Storm 4, só que dessa vez vai ser pra começar uma nova série. A gente já terminou o modo história aí, a gente já tem tudo aí, eu acho que eu fiz uma playlist até o momento, né? Mas enfim, dessa vez a gente não vai jogar mais essa história, a gente vai jogar agora a história do filho do Naruto. E vamos ver o que aconteceu, né? Vamos apertar pra baixo aqui. E aqui, história de Boruto, esse aqui vai ser onde a gente vai começar a jogar, vou apertar o X aqui. E se começar alguma historinha, a gente já emenda aqui, ó. Bom, os eventos neste modo ocorrem após Naruto Shippuden Ultimate... É... Naruto Shippuden. Recomendamos que termine o modo história ou rastros da tempestade antes de jogar esse modo. Vamos apertar em sim aqui então. E bora lá. E aí A CIDADE NO BRASIL Registrado nele está uma história que ainda não chegou ao final Se você desejar ver o seu fim Então você deve abri-lo com suas próprias mãos Então bora lá Igual o início do Naruto Shippuden Ultimate Ninja Storm 4 A gente vai ter que abrir esse pergaminho aqui Provavelmente vai ter copyright nessa abertura aqui Mas enfim Uma vez houve uma batalha Uma vez houve uma despedida E então Houve um reencontro Encontros são caminhos para o futuro No qual andam os novos brotos de que o desejam Estes brotos lentamente vão em direção ao sol E então Um novo ninja nasce Um não né Na verdade Uma também né Mas enfim E rapaz E rapaz já começa assim mano Vamos lá Bom parece que esse modo aqui Ele é baseado no 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 filme do Boruto né E tem muita gente daqui do canal Que está acompanhando o anime do Boruto Inclusive eu estou acompanhando Então quem estiver acompanhando aí Deixa aí nos comentários Para a gente conversar um pouco sobre o anime O que vocês estão curtindo Ih rapaz Olha aí Esse Shidori Maneiro hein Acertei Especial maneiro hein Arrancou Arrancou muitas Muitas vidas ali Mas enfim galera Eu estou vendo o anime E eu estou gostando bastante E para quem não sabe Essa parte da história aqui Acontece depois de onde o anime está O anime ainda está abordando Antes disso aqui Então para quem quiser aí Assistir o anime antes Sei lá Ai ai Errou otário Ai não 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 Ai cara que desgraçado velho Eu odeio esses caras que fogem mano Vamos carregar o O chakra aqui Para a gente acertar Isso aqui Maldito esquivou Ih peguei hein É seu maldito E ai Olha lá Você viu que o Sasuke fez Kagebushin ali Acerta 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 Quero acertar ele para finalizar ele Com uma técnica especial Errou otário Tá agora ele Ele podia acertar Mas não acertou Perdeu Derrotado Destruído Ah a vida dele não desceu mais não Por aqui Moleque destarado Ai Ih Tá maluco Arregaçou rapaz S boa Consegui uma nota boa Pelo menos no inicio né Você baixou sua guarda Kishki Me perdoe Eu vou acabar com medo de uma vez Ih Então é isso aí Esse aí foi o inicio Vou apertar a próxima aqui Dependendo a gente pode começar mais alguma coisa né Vamos ver qual vai ser o próximo filminho que vai rolar aí A paz que temos hoje foi construída pelas guerras do nosso passado Não devemos nunca esquecer os vários sacrifícios que foram feitos para criar a paz que temos hoje em dia Cara é a voz do Chris Do todo mundo odeia o Chris Tô indo pro treinamento agora Temos tempo mais tarde O Boruto é o Chris O Boruto é o Chris E aí Tô controlando Eu preciso encontrar a sarada Se descobrirem que me atrasei porque estava brincando Vou levar bronca de novo Acho que era pra nos encontrarmos no portão da aldeia da folha Hã? Ou será que era pra ir direto pro campo de treinamento de sobrevivência? Ah Vou ter que ver pessoalmente Bom enfim galera Parece que é diferente esse modo aqui né Quando estiver com problemas no modo aventura livre Janelas de tutorial aparecerão no canto da tela Tá escrito cano da tela Beleza Apertando um botão que eu não consigo enxergar aqui Você poderá Deve ser R3 Sei lá Você poderá ver os detalhes E você pode rever qualquer mensagem de tutorial já recebida Selecionando o tutorial no menu principal a qualquer momento Caso se esqueça de algo sobre como jogar Revise no menu tutorial No menu tutorial você pode usar e verificar itens Conferir seu progresso e acessar outros menus que vão ajudar você em suas aventuras Você pode ir até o menu principal a qualquer momento apertando start no modo aventura livre Bom beleza Hã? Olha só cara que maneiro A gente não pode fazer um... Apertei um triângulo aqui Foi pra esse negócio aqui Sei nem como que foi Hã... beleza Ali se a gente aperta pra direita é teleportando Pra esquerda mapas Pra baixo ícones de figura E pra cima verificando os eventos da história de Boruto Ah é um monte de... 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 de informação né Use as opções info do evento principal e informações do sub-evento Para verificar o seu progresso de história do Boruto Se você estiver com dúvidas sobre algum evento verifique aqui Bom aqui tá falando pra apertar tudo Mas eu acho que é bem... é bem... Ah vamos lá vamos ver qual é Escolha um local do mapa completo para ir diretamente a ele Você pode usar o L para selecionar um local da lista e então apertar A para ir até lá Aham... mapas Existem três tipos diferentes de mapa ao todo Ao se mover no campo aperte Y para alternar entre o mini mapa, o mapa de área e o mapa completo Aham... Durante a movimentação livre o mini mapa será exibido no canto superior Blá 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 Tá Beleza Aham... acho que tá certinho aqui E ícones de figura são a galera que... que a gente tem que fazer missão né Às vezes ícones bolhas aparecem perto dos personagens Alguns ícones estão relacionados a eventos Então fique de olho... é... de olho neles né Esse sinalzinho e esse pergaminho laranja são relacionados a eventos principais Pergaminhos azuis são relacionados a missões paralelas Missões paralelas é como eles aparecem antes de serem aceitos Ah tá, entendi O pergaminho azul é como... é... antes deles serem aceitos E o pergaminho azul com uma marcação laranja ali é como eles aparecem após serem aceitos E o pergaminho azul com um bagulhinho vermelho significa que você pode resgatar um prêmio Maneiro E verde... o pergaminho verde aparece para eventos de ajudar pessoas Beleza Eu provavelmente não vou fazer os eventos de missões paralelas aqui Eu devo fazer só os principais né Bom, a gente tem que encontrar a Sarada Como que a gente vai encontrar ela? Ela tá... em um dos lugares lá que ele falou né Ou no campo de treinamento... acho que tá aqui embaixo ali ó Nesse... nessa... nessa... nesse pergaminho vermelho ali Enfim, a gente tá indo pra lá? É... a gente é essa com Naya aqui Não, a gente não tá indo pra lá A gente tá indo para o caminho contrário A gente tem que vir pra cá Opa, apertei o... o triângulo aqui achando que eu ia... dar um boostzão Será que tem alguma forma de eu... de eu ir mais rápido? Apertando algum botão... parece que não A gente tem que ir andando mesmo Apertei R1 aqui... o que aconteceu? Na tela de detalhes de missão paralela Ah, isso aqui é detalhes de missão paralela Entendi E o L1, R2, L2... nada Bom, vamos... vamos seguindo É só a gente seguir a Kuna e Dourada Que a gente consegue... é... a missão principal né Provavelmente a gente vai encontrar primeiro com uma coisa que não é a Sarada Já né, já que ele falou de duas coisas De dois lugares E... então primeiro a gente vai encontrar com... não com ela né Tem alguma coisa brilhando aqui ó Alguma pessoa pra conversar Mas eu vou... eu vou ver isso não Bom, vamos vir aqui ó Ir para o mapa do mundo Selecione o local onde você gostaria de ir no mapa do mundo Para viajar até lá Selecione usando o L ou setinha E então aperte A para ir Entendi A marcação amarelada ali mostra onde você está Bandeirinha vermelha indica o local de evento principal Entendi Bandeirinha azul representa o local de minha história secundária Beleza Então vamos aqui nessa bandeirinha vermelha No campo de treinamento sobre a vivência Para ver o que que vai rolar lá né Provavelmente a gente vai encontrar com a Sarada Eita Olha o Mitsuki Ah o Mitsuki é muito maneiro cara Vocês ainda estão dependendo muito do poder individual O trabalho em equipe é essencial aqui pessoal Bem nós ainda estamos com um membro a menos Ha! Mas quem se importa? Deveríamos ser capazes de derrotar o Sensei Konohamaru sem aquele Panaka Quem você está chamando de Panaka atrasado? Nossa! Meu ataque surpresa falhou Você não pode chamar de ataque surpresa quando grita desse jeito Ou talvez seja necessário ser tão ousado quando se deseja ser o próximo Hokage Eu que serei a próxima Hokage Ha! De qualquer forma Boruto Você está atrasado Super atrasado Não se preocupe com coisas pequenas Vamos lá Sarada Mitsuki Nós precisamos vencer o Sensei Konohamaru de qualquer jeito Para ele esquecer o atraso Então bora lá Eu achei meio estranha a voz da Sarada Eu gostei do Mitsuki E gostei Assim É a voz do Chris né cara Eu não vou conseguir pensar que é outra pessoa Mas o Boruto também está legalzinha Enfim Vamos dar o pronto aqui Podia editar as armas ninjas ali Enfim Destroko no Hokage Poder de ataque do inimigo aumentado mais 10 ou louco E não é possível usar a técnica secreta Beleza Vamos apertar o A aqui E já estamos no pau aqui Eu queria jogar com o Mitsuki Olha os ataques do Boruto Massa Bom vamos Maldito Ele está com mais ataque né Do que o normal Ó Está tomando um combão hein Ih ó Ataque de Ryuga Ah Achava que ia soltar um Rasenga ali Ah não É só um combo normal Beleza Aqui ele ainda não sabe o Rasenga não Ih só vem mano Só vem Manda esse Rasenga aí Você vai errar Errou Palhaço Vamos lá Vamos testar A Sarada A Sarada Boa Vem cá Ai maldito Tomou socão Ih Ih rapaz Tomou um socão com o Shidori moleque Que isso Que loucura Socar um com o Shidori é maneiro Nossa a Sarada é muito boa mano Vou mandar para o Mitsuki Antes que a gente derrote ele Vamos lá Mitsuki Para quem não sabe o Mitsuki é uma experiência do Orochimaru velho Experiência não né Tipo não sei se ele é É provavelmente a experiência né Ele fala que ele é Filho do Orochimaru Mas deve ser uma experiência mesmo Ó Esse escorte de vento aí Bora Mitsuki De novo Boa Vamos carregar o chakra Nossa Foi pego quase de surpresa Ganhamos Boa Foi fácil Linguinha do Mitsuki Gostei Gostei Beleza Destrua o Kornomaru Tá tudo certo aí Vamos apertar o próximo aqui Conseguimos o rank S Maravilha Isso é ótimo Vamos apertar aqui Ignorar para passar isso logo Vamos ver o que vai acontecer depois Conseguimos o Mitsuki Ou então roupa para o Mitsuki O que seria da equipe do Sensei Konohamaru Sem mim Sim E afinal de contas Você é o filho do sétimo Hokage né Fala muito para alguém Que não consegue nem chegar na hora Posso saber por que você atrasou tanto hein Não me diga que você estava jogando um jogo e perdeu a hora de novo É Mas é claro É claro que não Então por que está se virando? Hã? Hã? Não consigo dizer se vocês são amigos ou inimigos Honestamente Seu trabalho em equipe ainda precisa melhorar muito Mas Se vocês já são fortes assim Oi Kornomaru falando Um chamado no rádio? O que foi? Sim Entendido Temos uma missão Parece que Um urso está causando danos Nos campos de uma vila próxima Precisamos ir até lá E capturar o urso Um urso? Eu vou na frente Sigam-me Isso deve ser bem mais fácil para você né Boruto Afinal você vai ser o próximo Hokage Já disse O próximo Hokage vai ser Eu não vou ser o próximo Hokage Verdade Mas sabe Eu sempre achei que você seria perfeito para ser o próximo Seu pai e avô foram Hokages Os mais respeitados das gerações deles E daí que eles foram Os mais respeitados Um Hokage que não consegue nem ver o que está do lado dele É patético Ih rapaz Pai estúpido Ai meu Deus Galera eu devo finalizar por aqui Vamos ver se vai ter mais algum filminho Mas se for para painel geral É vai para o filminho Olha o casaquinho ali do Naruto Aí sim Então Quem você mandou Para pegar aquele urso A equipe Konohamaru Essa missão Deve ser perfeita para reunir informações Dei para ele o você sabe o que É importante que você entenda Que eles já deveriam ter voltado Esse é um urso Ok É um panda Não Isso é só um urso Que parece um panda Entendeu? O que? Esse é um panda Não importa como você olha Sensei Konohamaru A ferramenta ninja Que pegou um urso panda Ah Isso Ah sim Você também usou Quando estava treinando com a gente Certo? Protótipo feito pelo time De ferramentas científicas ninja Dentro dessa ferramenta ninja Existe um pequeno pergaminho Com jutsu selado nele Basicamente Ela permite que qualquer um use o jutsu Mesmo se não tiverem chakra Eu usei em vocês E também Naquele urso Para obter informações Nossa Agora Isso Completa seu treinamento E a missão de captura do urso Eu vou voltar E informar ao sétimo Hokage Eu vou cuidar de toda a papelada Então me encontre depois No escritório do Hokage Certo Entendeu? Boruto Sim Sim Eu entendi Então Vejo vocês depois Bom Agora sim Parece que Finalmente Eu posso Bom Galera Finalizamos o vídeo Aqui Para o primeiro vídeo Eu acho que está bom A gente conseguiu fazer Aqui a estreia do Boruto Para quem não conhecia Esse aqui é o filho do Naruto Enfim galera O vídeo vai ficando por aqui Se vocês gostaram Deixa aquele like Se inscreve no canal E divulga para os seus amigos Para ajudar o canal a crescer Beleza? Então é isso Valeu e falou E aí E aí Tchau.